Olá pessoal, essa é a cidade de Itaperuá, dia de domingo, tranquilo, também aqui, quase sem movimento, né, dia de domingo A cidade de Itaperuá, dia de domingo, tranquilo, pouca gente transitando, né, porque é dia de domingo em Itaperuá Esse aqui é o Hospital Geral de Itaperuá, o HGT, Hospital Geral de Itaperuá